Como é que é meus amigos? Aqui com vocês é Ruben Alves, bem que assinam todos muito bem-vindos a um novo episódio de Alex Hunter, o regresso do Hunter. Desse lado espero que estejam tudo bem com vocês em casa, espero que estejam tudo bem com a vossa família e com os vossos amigos. Já sabem como é que é arrebentar com o like, subscrever o canal se não são subscritos, partilhar o canal com a vossa família e amigos. Vamos então dar início aqui a um novo episódio de Alex Hunter. Vem aqui meus amigos, let's go guys! Bora lá, vamos então arrebentar com isto ao mais alto nível, oh yes tal e qual, bora lá. No episódio passado tivemos nada mais nada menos do que o jogo contra o... era com quem? Então jogámos contra o Sevilha e depois jogámos com quem? Já nem me lembro. Contra o Betis, é isso a equipa do William. Jogámos contra o Betis e agora vamos ter o jogo contra o Villarreal ok meus amigos? Por isso bora lá, já sabem como é que é aquele like ok? Vamos lá então dar início a isto. Vamos jogar contra o Villarreal. Let's go! Bora lá! Tínhamos pontos para meter. Sim, sim, sim. O que é que se passou? Aí saímos mesmo. Não se pode recuar? E aí é pois não. E aí é pois não. E aí é aí. A merda já nem me lembrava. De relembrar que o Barça já jogou E ganhou Faltamos nós e o Real Já como estamos já para jogar já aparece lá um Ou seja, temos 31 jogos feitos Mas estamos a fazer 30 em primeiro agora Bora lá A reventar com isto Dá o início Corta Queres ver Bem jogado Boa equipe E no A Atlântica de Madrid tem uma corna. Bora aqui no Hunter, está sozinho. Olha, agora nós temos aqui. Pressiona, velho. Vai. Estou contigo. Ah, que merda. Bruno. Cut out the pass. Griezmann. Real threat from Atletico Madrid in these positions. Ganda Bona. Ah! Pressiona. Ok. Griezmann. Now Carrasco. Juan Fran. Saúl. Moving forward with some danger to the opposition now they're here. Ui! Hunter. Carrasco. It's a good goal for them. And they have been playing well. No one can really complain about them taking the lead here. They have been much the better side. It's a fine piece of finishing. I wanted to hit Griezmann. Well, the goalkeeper was absolutely stranded. But he is so good. Well, it was. An easy goal again. The goal that you wouldn't expect to get at this level. So the first goal is 1-0. Carlos Baca. Attacking now. Mario Gaspar. Oh, his teammates will thank him for that. Well, there is cover if he loses the ball. Well, he won't want to do that here. Gabi. Okay. Return pass. Coming on strong. Looking to play their way through now. Here's Hunter. Oh! They lead by two now. Took the chance nicely. And that goal. Much more of a basis for the rest of this match. Well, a little look of celebration, but inwardly, he must be buzzing. Brilliant. Defenders seem to lose the concentration almost. They saw it coming from a long way out. But he's just got ahead of his mark of pure and simple and he wanted it more. Ganda Hunter. Ganda Hunter. Restarting at 2-0. Bruno. I've been Doncic. 校sao . Carlos Baca. Gabi. Alex Hunter. Into the attacking third. Grissner. Aaaaaah. Glazer. Era Gandacruzamento? Era, não foi. Gandacruzamento. Bruno. Onto o ataque agora. Caralho. Caralho. Parece o Hunter. O Hunter. Quase parecia ao Hunter. Vem jogar aos postos. Porra. Enquanto eles fizeram na segunda, foi muito fácil para o guarda. Então, a primeira meia foi feita com um bom futebol. Muito bem jogado, muito bem jogado. Estão melhores que nós, em precisão de passo. Estou impressionado com o número de passos importantes que tens feito nesta época. Grande visão com esse espaço em profundidade. Grande visão para criar aquele golo. Que vôlei espantoso. Que golo. Para acaso, foi. Foi um bom golo. Para acaso. Ah. Há milhares. É nossa. É nossa. Por que não foram eles que tocaram para fora? Bem, isso foi rapidamente feito. Bruno. Omba. Rolo. Omba. Rolo. Ganda Grisman. Vá. Omba. Omba. É uma velha. É uma velha. É uma velha. Vá. Em vez de dar um bolo para o campo. Um time muito fora de jogo. Um time muito fora do jogo. Um time muito fora de cor. É o backer. Bom trabalho, realmente. Para ler a intenção do passos importante. Bola para Alex Hunter. Já passou Hunter. Já tentou passar de novo. Ah, não é a falta. O gajo nunca vai cortar a bola, velho. Bem, eles parecem promissoros lá naquela área ampla, mas os defenderes fizeram bem. Mati Fernandes. Hunter. Não, não. Vais lá. Está doido, velho. Está doido. Está doido, velho. Está doido. Ah, cabrão. E castro. Marca lá falta agora. Adeus. Marca. Marca lá. Marca. 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 Bruno. Aqui é o Hunter. Cabrão. Ele não acho o fregou da nossa pala. Fora de jogo. Sai o Juan Franco. Um bom lateral. E vai entrar o Versálico. És grande, o Hunter. És grande. Victor Ruiz. Agora estamos a adormecer. Isso vai dar merda. Outra vez. Está valendo. Está valendo. Está valendo. Está valendo. Está valendo. Não pode dar a esses jogadores um parque ou dois. Porque ele é mais rápido que eles. Está valendo. Olha. Não metas a bola. Perde. Para o Atlético. Olha. Este Atlético só tem falta de comunicação. Ahhhh... Cabrão! Joga a bola velho! Como? Como? Ah, esse missionista, és tu! Toma! Boa chegada! Tinha a bola velho nos olhos e disse, certo, tenho que vencer aqui e ele tem o objetivo para mostrar isso. Eu amo esse tipo de final, você não tem que bater, tanto quanto o posicionamento está certo. Eu sei que esse manager está trabalhando muito no campo de treinamento, em uma certa forma, e, garoto, está conseguindo resultados lá. Eles andavam sempre lá, pimba, 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 pimba. E quando nós quisermos arrancar, nós arrancámos e fizemos gol, acabou. É isto que falta ao nosso Atlético sempre. Acabou! Aqui estão os primos. A Alex Santari Griezmann. O que está a bola velho? Tira a barriga de misérias. Bem jogado, um jogo bem conseguido. 4-0 em casa para alegrar os fãs e os adeptos e os chalces em questão. Ahu para a Atleti! Aqui estou com o homem do jogo de hoje. Obviamente, jogo pelo resultado. Se quiser ir lá jantar a casa, pode ir. O Hunter é aquele jogador que... Que qualquer entrevistador, qualquer jornalista, quer ter conversa. O Hunter é simpático. O Hunter é tudo. Já temos a espiral. A espiral... Eu não gosto. Há quem goste. Há quem goste. Eu não gosto. Não gosto disso. Prefiro este. Acho que até este é melhor que a espiral. Pois é. Este é mais rebelde. Este aqui já é... Há pai de família. Há grande player. Há tudo. Este já demonstra uma certa maturidade do nosso Alexander. Mesmo que não tenha coração voador. Até este aqui. Este aqui também gosto. Este aqui. As raças apartadas. Este aqui também curto. Mas já não é... Tão maturo. Estão a ver? Tão maduro ali. Já não é aquela cena. Que demonstra do nosso Alexander. Este demonstra que o chaval... Sabe o que está a fazer. Claramente. Os penteados. Ganhamos. Acho que foram estas. As Blue Blast. Da Adidas. Ace 17. Plus. O penteado é como a roupa nos carros. Andas com uma roupa mais desportiva. De certeza que não andas com um Mercedes topo de gama. De certeza. Porque isto tem evolução. És uma pessoa madura. Uma pessoa com dinheiro. Uma pessoa que se veste bem. Tens de ter um Mercedes. De certeza. Não vais andar de fatinho. E gravata. Meus fatos carros. 20 mil pau por aí. E de sapatinho como deve ser. E vais andar num Peugeot 106 GTI. Tu num Peugeot 106 GTI. Tu tens que andar de fato de treino. Porque são. Porque são. Porque os carros. Vêm com. Com classes. E cada classe. Demonstra. A fase em que nós estamos. Não quero dizer. Que tu. Que andes com Gandafat. E que tenhas um Mercedes. Não possas ter um Peugeot 106 GTI. Mas não vais andar num Peugeot 106 GTI. De fato. Vão entender. É isso. É as classes. E os óculos de solo. Também não podem ser daqueles. De 100 mil euros. Num Peugeot 106. Estão a entender. Ou não. Fá que dão. Isto. Vem por classes. É assim que eu vejo os carros. EA Insider. Alex Hunter consegue um golo no jogo de hoje. Hashtag Jovens. Por acaso fizemos dois. Andy Cole. Atlético de Madrid. Com a vitória e a presença de Alex Hunter em campo. Teve tudo a ver com isso. Outra vez. Outra vez. Estamos a um. Do Barça. Mas com menos um jogo. O Barça. Vamos agora fazer aqui o treininho. Que é para. Terminar o episódio. Nosso fãs. Esperamos. De ganhar o Silverware. Cada temporada. E o sucesso. Comece com o treinamento. Comitado. Claro. Clean. Preciso. Isso é o que eu quero ver hoje. Vamos lá. Gente. Show-me. Você quer a bola. Show-me. Você quer. Você quer tudo. Só que tu não tens. Mas. Estás a entender. Bora. E é isto. Os cortes. Pá. Cheira-me sempre. Que nunca vou conseguir tirar a bola ao maluco. Bora. Que é. Deste lado agora. Do lado esquerdo. Não é. É. Ai. Me partiu os rins. Mas. Ainda por cima. Falhou. Caburro. Fintas muito. Mas depois. Ah. Calma. Chega a bola. Vês ai. Chega a pica. Chega a GH. Ai. A filha da. Mas vocês não têm piedade de um homem. Um homem casado. Com filhos. Não têm piedade de um homem casado com filhos. Não mas isso não conta, devia dar pontos para mim que o gajo não fez mais que a sua obrigação porque estava lá Queres pintar? Vais pintar para a barraca de Coz, estás a ouvir? Adeus! Cheio de moscas Olha o cabrão não tem piedade de um gajo Um B Ah um A está bom Claramente Fez a avançada É que esta merda vai ficando mais difícil à medida que vamos mudando de clube Claramente Estamos à frente Tal e qual O guarda-redes é que continua a ser burro É o Griezmann É o Griezmann Pá Agora mandam-me para aqui a apitar nestas horas Pumba pastilha Claramente que foi no jogo Estamos feitos ao bife Eu já vi tudo Oh outra vez Anda a corte Fora de jogo Fora de jogo Ficaste Já sabia Ficaste Olha um A Não Eu arriscava tudo para dizer que ia ser pelo menos um C ou um B E a marcação do Hunter está muito fraca A 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 É o que dá quando o gajo se engana naquilo que deve dizer O Dino está sempre com a cabeça na lua e ainda pensa que vai ser despedido Olha os gajos perderam 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 Estamos a 1, estamos a 1, estamos a 1, estamos a 1 Chora agora Estamos a 1 Onde eles estão? Onde eles estão? Perderam cobertos O Real ganhou, mas o Real agora está em terceiro, já nem me chateia E nós vamos jogar contra o Eibar no próximo episódio Mas os homens perderam Depois de trazerem o Alexander para o Atlético de Madrid têm de pôr o rapaz a jogar Ele tem talento, deixem-no mostrá-lo Alexander eleito para o 11 inicial do Atlético de Madrid Alan Shearer Será que o Atlético de Madrid vai conseguir ganhar no terreno do Eibar? Não se podem dar ao luxo de perder pontos Ah pois não, agora não, agora é ganhar para ficar em primeiro Ah Saudável e esfomeado, pronto a lançar o caos com o Griezmann É assim esperemos todos nós Se não vou te partir todo o ano Aqui temos o que? Antigir o máximo de pontuação de parceria com o teu parceiro de ataque Temos 8 de 10 Assistir em 6 golos marcados pelo Griezmann 1 de 6 Salva o emprego do Dino ganhando troféus Vence a Liga ou a Taça E se vencermos ambos? Mas este é o último capítulo, achou? Bem meus amigos, espero que tenham gostado Já sabem, às 18 vamos ter novo episódio de Subnautica Esperem para ver, ok? Daqui com vocês foi o Ruben Alves Boica Muito obrigado a todos Agradeço imenso a todos os que estão aí diariamente E agradeço imenso a aqueles que possam ter sido o primeiro ou o segundo episódio Que vem do Boica Espero que tenham gostado Já sabem, conto com todos vocês Um grande apoio Muito obrigado Eu deste lado dedico-me diariamente Para vos trazer o melhor conteúdo possível Para mim Dar sempre o meu melhor E espero que vocês fiquem aí desse lado E que gostem de todo o tipo de conteúdo que eu traga Porque eu dou sempre o meu máximo Pode às vezes não chegar Mas também peço compreensão desse lado A vida não é sempre igual Os dias não são sempre os mesmos Há dias mais cansativos que outros E há coisas que acontecem que não deveriam acontecer Mas acontecem é agradecer na mesma hora E seguir em frente Porque ele está lá em cima a ver-nos Ou cá em baixo não se sabe bem As pessoas é que dizem sempre que ele está lá em cima Mas pronto É o que é É o que interessa Nós fazemos a nossa parte Ele faz a deles A dele E está feito É isso Caminhar Orar Agradecer Sorrir E ser feliz Bora lá Daqui com vocês foi o Ruben Alves Boy Muito obrigado Até já Fui Obrigado Tchau 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 Tchau